Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e com certeza você não deveria usar casca de ovo nas suas plantas antes de assistir esse vídeo e você vai entender porque. Além disso, se eu posso usar nas minhas plantas, qual que é a quantidade e quais são os sintomas da minha planta que eu consigo observar para me saber que ela precisa ou não precisa de cálcio nela. Além disso, você vai entender porque eu estou com essa camisa do Brasil aqui e o que tem a ver a camisa do Brasil com a casca de ovo. Pois é pessoal, meu nome é Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Em primeiro lugar, a casca de ovo, todo mundo está cansado de saber que ela é rica em cálcio, em torno de 40% da composição da casca de ovo aí é formada de cálcio, mais especificamente de carbonato de cálcio, tem um pouco de potássio também. O cálcio, pessoal, para quem não sabe, ele é um dos nutrientes mais importantes para a construção das estruturas da sua planta aí. Seja as folhas, seja os galhos, ele é um macronutriente. Ele junto com o nitrogênio, o fósforo, o potássio, eles são os nutrientes que são mais utilizados pela planta, particularmente o cálcio, ele é muito utilizado pela planta. Márcio, mas por que você falou que eu não devo usar a casca de ovo para adubar a minha planta antes de assistir esse vídeo? Você vai entender por que e eu vou falar para você aqui daqui a pouquinho. Pois é, primeira coisa, pessoal, quando você vai utilizar a casca de ovo aí, algumas pessoas costumam quebrar e colocar a casca de ovo assim, ó, na terra da planta. Pessoal, a casca de ovo, independente de você triturar ela ou colocar ela em pedaços assim, ela demora muito para se decompor. Tem muita gente que usa isso aqui ao redor da planta, coloca ao redor do troncozinho da planta ali para evitar ataque de lesmas, pois isso fere a lesma quando ela está passando por aqueles locais ali, porque para a lesma essas casquinhas aqui são extremamente afiadas e podem acabar machucando aí o corpo da lesma e outros moluscos também. Mas a forma, a melhor forma de você poder utilizar para se decompor não é essa aqui. Por quê, pessoal? Dessa forma aqui pode demorar muitos meses para ela se decompor. Então não é muito viável para você poder fazer. Ah, Márcia, então qual que é a melhor forma de poder utilizar casca de ovo aí com um adubo para poder adubar as plantas final? Todo mundo sabe que isso aqui é um adubo caseiro, bem natural, mas a quantidade que você precisa utilizar e quais são os indicativos que você tem colher na sua planta para você poder utilizar, aí já é outra coisa. A melhor forma que você pode utilizar isso aqui na sua planta é moindo e fazendo essa farinha que eu estou mostrando aí agora para você, está vendo? Extremamente fina. Olha só para vocês verem como é que a consistência fica muito fina mesmo. Essa é a melhor forma, mas a melhor forma de utilizar não é pondo de forma nenhuma a casca de ovo no solo da sua planta aí. Por quê? Se você utilizar somente a casca de ovo, você está favorecendo uma pequena concentração aí de potássio, de fósforo e uma grande concentração de cálcio. E você sabe, eu sei se você sabe, quando você acrescenta muito cálcio no solo da sua planta, você está aumentando o pH, você está deixando o pH da sua planta mais alcalino e que não é interessante para todo tipo de planta. Orquídeas, azaleias aí, elas não vão se beneficiar de forma tão produtiva com esse tipo de adubação aí. Por isso que eu estou falando para você que nunca eu adubo somente com casca de ovo as minhas plantinhas aí. Se você utilizar na compostagem a casca de ovo moída, é bem interessante. Mas a melhor forma que eu vejo para você poder estar utilizando a casca de ovo para poder adubar suas plantas aí, seria utilizando em conjunto aí com borra de café, que é rica em nitrogênio, devido aos óleos essenciais da semente do café. Você poderia utilizar também cascas de banana misturado. Então você teria basicamente um NPK orgânico. Teria o fósforo e o potássio da casca de banana, logicamente casca de banana seca. Teria o cálcio aí, a grande quantidade de cálcio das cascas de ovos e o nitrogênio da borra de café. A proporção que eu vou passar aqui para vocês é uma proporção que eu uso aqui no cantinho de casa. Você pode usar 4 cascas de banana, 2 ovos e você pode colocar em torno de 3 colheres de chá de borra de café. Você vai bater todos esses ingredientes aí secos, ok? Secos, lembrando que você pode secar a casca de ovo no sol, você pode lavar a casca de ovo se você não tem sol e colocar no micro-ondas para secar também, que você consegue secar. Você consegue secar a casca de ovo no micro-ondas e esses outros materiais também você consegue secar no micro-ondas. A forma certa de usar é você fazer uma cova, um buraquinho ali na sola do seu vaso e você introduzir o adubo e depois cobrir. Para quê? Para você não atrair insetos adubos e para você conseguir o máximo de eficiência. Pessoal, adubo você não joga na parte superior do solo, principalmente adubo sólido. Adubo líquido não tem problema, adubo sólido isso pode causar algum malefício aí em relação a atrair alguns insetos aí para a sua casa. Outra recomendação, Márcio, qual que é a quantidade que eu devo utilizar desse adubo na minha plantinha? Olha, você pode usar esse adubo em ter uma colher para um vaso aí de um litro de 20 em 20, de 30 em 30 dias sem problema nenhum. De uma colher desse adubo pois já é o suficiente e tem baixa concentração aqui de casca de ovo na mistura, né? Tem mais aí borra de café e tem mais também casca de banana, então não vai ter nenhum prejuízo para o desenvolvimento da sua plantinha aí. Então, por isso que eu falo para vocês que não é interessante você adubar somente com cascas de ovos, como se fosse um NPK orgânico para você adubar sua planta. Lembrando que a planta precisa de vários outros micro e macro nutrientes. Esses que eu citei aqui para você são os nutrientes que a planta utiliza em mais quantidade aí. E eu estou aqui com a camisa do Brasil porque, pessoal, a deficiência de cálcio na sua plantinha aí você consegue identificar por essas manchas amareladas que eu estou mostrando aí para vocês. Por isso que eu fiz questão aí de deixar a camisa do Brasil aqui para você conseguir associar e assimilar essa informação. Então, espero que você tenha gostado do vídeo aí. Não deixe de deixar o like aqui para mim, pois você ajuda bastante o meu trabalho. Não se esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva. Lembrando que aqui no cantinho de casa a gente tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã ou às 7 horas da noite aí. Abração para vocês. Fiquem com Deus. Espero que as manchinhas de vocês fiquem mais lindas agora com essa receitinha que eu passei para vocês. Então, aquele abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!